Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo para aprender matemática para o concurso da PM São Paulo, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos seguir com o nosso projeto, vamos continuar com o nosso projeto de como estudar matemática para a PM São Paulo. Eu tenho certeza que com o método MPP você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo e usá-lo a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, pessoal. PM São Paulo. Como estudar matemática parte 8. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Qual é a nossa hashtag? Somos todos MPP. Se você está fechado com matemática para passar, coloca aí a nossa hashtag. Somos todos MPP. Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior já colocou aí para vocês o material. Vou pedir a gentileza para ele colocar novamente. gentilmente ele vai colocar aí para vocês. Então, baixe o material da aula para você ir acompanhando e até tentar resolver a questão. Então, isso é muito importante. Baixe o material da aula. E, claro, se você ainda não faz parte da família MPP aqui do canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Então, não esqueça de ativar o famoso sininho. Legal? Então, é isso, pessoal. Recadinho dado. Agora está aqui. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E simbora. A palavra de hoje é comprometimento. Vamos lá. Antes da gente começar a resolver as questões, repita aí na sua casa. Hoje, eu me comprometo a cumprir todas as minhas tarefas. E não vou deixar a minha mente me sabotar. Então, toda vez que você esmorecer, você vai repetir isso. Vai virar um mantra aí na sua cabeça. Você vai ter comprometimento. Tudo o que você for fazer. Beleza? Ah, vou estudar. Cara, repita isso. Vai arrumar a sua casa. Repita aí. Você tem que ter comprometimento. A palavra é essa. Comprometimento. Legal? Agora, pessoal, zero trauma. Vamos começar a nossa aulinha. Primeira questão. Vamos lá. Já quero ver se você está ligado. Se você realmente acompanha o MPP. Vamos lá. Qual é o assunto dessa questão? Eu vou lendo e eu quero ver se você está ligado. Qual é o assunto dessa questão? Uma questãozinha muito recorrente. Vamos lá. Vamos ver se você está ligado. Uma empresa possui dois funcionários que fazem visitas periódicas a filiais localizadas em outras cidades. Para essas visitas, um deles viaja a cada nove dias e o outro viaja a cada quinze dias. Se ambos viajaram hoje, então a próxima viagem que irão fazer no mesmo dia será daqui. Então, pessoal, esse probleminha é um probleminha clássico de MMC. Como é que eu sei que o probleminha é de MMC? A ideia de um encontro futuro. Vai acontecer um outro encontro. Um encontro futuro. Se encontraram hoje e o probleminha quer saber quando isso vai acontecer novamente. Então, a ideia é sempre essa. E tem as expressões. Todo probleminha de MMC tem essas expressões. A cada nove dias. De nove em nove dias. Então, pessoal, isso é um probleminha clássico de MMC. Legal? Ideia de encontro futuro. Expressões. A cada nove dias. De nove em nove dias. Então, cara, esse é o esqueleto de um probleminha de MMC. Então, sem trocar muita ideia, o que a gente vai fazer? Para encontrar o próximo. Quando é que vai acontecer o próximo encontro? A gente vai pegar aqui e vai tirar o MMC entre os caras. Não é isso? Tranquilão. A gente vai tirar aqui o MMC. Então, quer saber quando vai acontecer o próximo encontro? Tira o MMC. Então, eu vou tirar aqui o MMC entre nove e quinze. Zero trauma? Legal? Então, vamos lá. Tirando aqui o MMC entre nove e quinze. Opa! É o inimigo agindo aqui na caneta. Vamos lá. Dá por dois? Não. Dá por três. Vai dar três. Vai dar cinco. Dá por três ainda? Sim. Vai dar um. Vai dar cinco. Dá por três? Não. Agora, dá por cinco. Vai dar um. Vai dar um. Multiplicando. Três vezes três, nove. Nove vezes cinco. Nove vezes cinco. Quarenta e cinco. Então, daqui a quarenta e cinco dias, isso vai acontecer novamente. Legal? Deixa eu só enfeitar aqui o pavão. Que eu tenho toque. E vamos que vamos. Tá? Então, tranquilão, né? Probleminha clássico de MMC. Qual é a resposta? Letra E, né? De eu vou passar na PM São Paulo. Então, a primeira foi pra conta, né? Não tem muito o que comentar aí, aplicar, né? MMC. Vai tirar o MMC entre os caras. Não tem muito o que ficar aqui debatendo. Então, a primeira foi pra conta. Simbora. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, um probleminha, né? De equações. Tranquilão, ó. Vamos lá. O valor de R$ 180,00 foi dividido entre Carlos, Renato e Alessandra. De modo que Alessandra recebeu o dobro do valor recebido por Carlos. E Renato recebeu R$ 51,00. Sendo assim, o valor que Alessandra recebeu comparado com o valor recebido por Renato é maior em... Então, vamos lá, pessoal. Passando para a linguagem matemática. Né? Montando aí as equações. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, ó? Qual é a jogada? Vamos lá. Simbora. Valor. Qual é o valor que vai ser dividido? R$ 180,00. Então, o valor do Carlos mais o valor da Renata mais o valor da Alessandra tem que dar quanto? R$ 180,00. Sim ou não? Já é até intuitivo isso, né? É o valor que vai ser dividido. Então, se eu somar, o que coube a cada um deles tem que dar R$ 180,00. Vem tranquilo, né? Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vem ser feliz aqui, ó. No MPP. A luz chegou aqui e você vai ser aprovado. O muro está baixinho. Vem. Pode pular. Vamos te receber de braços abertos. Zero trauma. Legal. Aqui é paz. Paz total. Vem. Vem que está tranquilo. Pode pular o muro. Vem. Zero trauma. Aqui é zero trauma. Zero, zero, zero. Zero trauma. Legal? Beleza. Então, vamos lá. Zero trauma, hein? Olha aí. Próxima equação. A Alessandra recebeu o dobro de Carlos. Então, a Alessandra é igual a 2C, né? É o dobro de Carlos. E Renato recebeu 51 reais. Renato recebeu 51 reais. Está aí as equações. Agora, o que o tio Marcão vai fazer? Vai substituir na de cima. Olha que legal. Carlos. mais o valor do Renato. Qual foi o valor do Renato? Está aqui, ó. 51. Mais a Alessandra. Qual é o valor da Alessandra? 2C. Isso tem que ser igual a 180. Está tudo em função do Carlos, ó. Tudo lindo. Agora, é fazer a quantia, né? Tia TT. Caleta de um lado, número do outro. C mais 2C vai dar 3C. Isso é igual a 180 menos 51. Coloca aí no bate-papo quanto é que dá 180 menos 51. Ai, ai. Molhei aqui a palavra um pouquinho, né? Enquanto você faz aí a continha. Então, vai ficar aqui, ó. 3C igual a 180 menos 51. 180 menos 51 vai dar 129. C vai ser igual a 129 dividido por 3, que vai dar 40 e 3, não é isso? 40 e 3. Legal. Só que essa não é a resposta. O que a gente vai fazer? Como a gente tem o valor do Carlos, é só voltar aqui e substituir. Se eu tenho o valor do Carlos, eu tenho o valor da Alessandra. Ó, Alessandra ficou com o dobro. Então, 2 vezes 43 vai dar 86. Zero trauma? Vai dar 86. Agora, tem como a gente matar o probleminha. Vamos voltar lá na pergunta? Tranquilão, ó. Alessandra recebeu comparado ao valor recebido por Renato? Sendo assim, o valor que a Alessandra recebeu comparado ao valor recebido por Renato é maior em... Então, é só diminuir. Então, é só diminuir. Menos 51. Vai dar 35. Então, é maior em 35 reais. Gabarito. Letra... Bravo! Legal, né? Probleminha clássico, né? É só ter calma, cabeça de gelo. E, substituindo ali, fazendo a continha, tranquilo. Aí, tinha essa cereja no bolo, né? Para dar o fatality, tinha ali, né? Aquela cerejinha do bolo. Que é o quê? A pergunta, a interpretação, né? O que ele perguntou ali? Quanto? A Alessandra recebeu a mais que o Renato. Foi 35 reais. Legal, legal, legal. Lindo, né? Passamos, então, para a próxima questão. Está aí. Geometria. Tem que ter geometria. Deixa eu diminuir aqui a temperatura. E vamos lá. Uma sala retangular com 8 metros de diâmetro. E 8 metros de diâmetro. Estou loucão. Fora inimigo. Criei até essa hashtag. Com 8 metros de comprimento, foi reformada, transformando-se numa sala quadrada. Conforme mostra a figura, cujas medidas estão em metros. Sabendo-se que, depois da reforma, a sala permaneceu com o mesmo perímetro, que possui antes da reforma, a área da sala após a reforma passou a ser... Deixa eu sair dali, que eu estou cortando a parada. Então, ficou com o mesmo perímetro, não é isso? Vamos lá. Perímetro Perímetro antes da reforma. Como é que a gente acha o perímetro do retângulo sem sofrimento? Vamos lá. É muito simples. Perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. Simples assim. É o dobro da soma da base com a altura. Ao invés de você ficar somando um a um, você já pode fazer o cálculo direto. Então, o perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. Então, está ali. Isso tem que ser igual ao perímetro depois da reforma. Só que depois da reforma ele fala que virou um quadrado, né? A sala virou uma sala quadrada. E o quadrado ele tem quatro lados iguais. Então, o perímetro vai ser igual a 4L. Vai ser 4 vezes x mais 1 porque são quatro lados iguais. Aí, zero trauma. Tranquilão. Vou aplicar a distributiva aqui. Vai ficar 16 mais 2x igual 4x mais 4. Letra de um lado e o número do outro, né? Vai ficar 2x menos 4x igual a 4 menos 16. Menos 2x igual a menos 12. Vai multiplicar ali por menos 1 vai ficar positivo, né? Menos com menos dá mais. E 12 dividido por 2 vai dar 6. Não é isso? 12 dividido por 2 dá 6. Só que ele está perguntando, ó cuidado, ó IPC, ó importante pra caramba. Ele está perguntando a área da sala, né? Então, qual é a jogada? A área da sala após a reforma. essa aqui, ó. Então, é um quadrado. x mais 1 se o x vale 6 o lado vale 7, né? Então, a área vai ser igual a 7 ao quadrado e vai dar 49. e nós legal? Legal? Gabarito, letra C C de churrascão da aprovação. Legal? Lindo, né? É isso aí, pessoal. Simbora, passamos pra próxima questão. Próxima questão, não, né? Tá aqui um depoimento. Caramba! Tá aqui um depoimento. Já ia pular o depoimento. Esse é o nosso combustível. E, com certeza, é mais uma motivação pra você que tem o sonho de ser policial militar. Olha que depoimento bacana do João. Serei eternamente grato. Curso top foi essencial para minha aprovação na PM São Paulo. Pois quem acertava dois pontos em matemática chutando passou a gabaritar sem medo. Matemática não é um pesadelo. Abraço. Então, pessoal, com certeza se o João conseguiu você também consegue. Basta você acreditar. O primeiro passo é você acreditar. Eu tenho certeza que com o método MPP vamos transformar o seu sonho em realidade. Se você seguir o passo a passo, se você seguir o método, se você investir, cara, você vai chegar lá como o João. Beleza? Vamos lá, pessoal. agora sim está aqui a nossa questão. É uma análise de gráficos, né? Vamos lá. Qual é a jogada? Está aqui, ó. O gráfico apresenta informações sobre o número de reclamações registradas no mês de junho e julho a respeito dos produtos A e B. Aí todo mundo está vendo aí A, né? O gráfico. O que está de preto representa o produto A e o que está de cinza representa o produto B. Sabendo-se que em junho foi registrado um total de 200 reclamações e em julho 300, é correto afirmar que o número de reclamações registradas do produto B em julho correspondeu ao número de reclamações registradas do mesmo produto em junho A. Então, vamos lá. A ideia aqui é focar o produto B, né? Isso é o que está de cinza. Vamos lá. Em junho. Em junho. O que interessa é o B. Pô, olha aqui o de preto em junho. teve 80% de reclamações no produto A em junho. Teve 80%, 80% das reclamações foram inerentes ao produto A. Então, qual o percentual que sobrou para o produto B? Se 80% foi do A, consequentemente 20% foi do B. Então, em junho foram registradas 200 reclamações. Então, 20% é do B. Então, 20% de 200. Quem tem 10 tem tudo, né? É só você voltar aqui em uma casa. Volta uma casa e acha 10%. 10% vale quanto? 20. Se 10% vale 20, quanto vale 20%? O dobro. Então, 20 vezes 2 vai dar quanto? 40. agora vamos achar as reclamações de julho. Vamos lá. Julho. Em julho, 60% das reclamações foram inerentes ao produto A. Se 60% foi do produto A, qual é a porcentagem do produto B? 40, né? Só que agora é 40% de quanto? De 300. 40% Vou ajeitar aqui a parada. 40% de 300. Beleza. Volta uma casa. Voltei uma casa e tenho 10%. Então, uma casa vale 30, né? Voltando uma casa, 10% vale 30. Só que eu não quero 10%, eu quero 40. Então, é 4 vezes esse valor. 30 vezes 4 vai dar 120. E aí? É quantas vezes maior? 3, né? É o triplo, né? Olha aqui a pergunta. Vamos lá. É correto afirmar que o número de reclamações registradas no produto B em julho correspondeu do número do número de reclamações registradas do mesmo produto em junho a 3 vezes, né? Está aqui, ó. Cortou muito, não. Deu para ver. 3 vezes, né? 40 vezes 3 vai dar 120. Então, é 3 vezes o de junho. Então, o gabarito é letra E de eu vou passar na PM São Paulo e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Letra E, essa foi a nossa última questão e agora chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Vamos lá. Falando agora, pessoal, da PM São Paulo. Se você já ficou reprovado várias vezes por causa da matemática e a matemática tem atrapalhado aí, né, os seus objetivos, né, o seu sonho de ser policial militar do Estado de São Paulo, está aqui a solução para o seu problema. Pessoal, tem que fazer um investimento. Se você tem dificuldades, né, está aqui a solução. é um curso específico e ele está com quatro bônus. Quatro bônus. E a antecipação vai fazer toda a diferença. Tá legal? A antecipação, né, quando falamos em matemática, quando você antecipa os estudos, cara, faz toda a diferença. Não deixe para estudar em cima da hora ou quando sair o edital. Não faça isso. Tá? É isso que a maioria não manda bem. É por isso que a maioria não manda bem em matemática, porque deixa para estudar em cima da hora. Então, se você ficou interessado, se você realmente quer ter um curso de excelência, cara, aqui, no bate-papo, o Júnior está colocando o link do curso e o telefone dele de contato. Qualquer dúvida, entre em contato com ele, que ele vai te explicar tudo bonitinho. Beleza? Ah, Marcão, não quero PM São Paulo, quero PM Paraná, quero DPEM. Cara, manda uma mensagem para ele que ele vai te dar toda a orientação. Vai te orientar da melhor maneira possível. Beleza? Aqui, pessoal, tem as minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. Você que está aí chateado, que está pensando em desistir, vai lá que a gente bate um papinho. Será um prazer conversar com você. Beleza? Zero trauma. E agora, pessoal, é um convite. Falei aqui do meu Instagram, agora eu vou te fazer um convite. Na verdade, dois. Primeiro deles, aula 1 liberada. Aula 1 liberada. Beleza? O que é isso, Marcão? Aula 1 liberada. É isso aí. Está rolando um mega evento totalmente gratuito, a Semana da Matemática e do RNM, onde você terá a oportunidade de aprender matemática e raciocínio lógico de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma diferenciada, que vai fazer toda a diferença na sua preparação. e a aula 1 desse evento, ela está liberada para você assistir. Tudo lindo. Ela está liberada. É só você assistir. Muito simples. Aqui embaixo tem o link, mas o Júnior vai colocar aí para vocês. É só você clicar no link. Legal? É só você clicar no link, colocar aí o seu e-mail e o seu nome acabou. Você já vai assistir a nossa primeira aula. Legal, legal, legal? Essa aula está sensacional e você não pode perder esse evento. É um evento que vai mudar a história da sua vida. E na última aula, tem uma mega surpresa para você. você conhece a tria de MPP? Então, cara, não perca esse evento que ele está sensacional. O evento vai do dia 8 do 6 ao dia 14 do 6. Legal? Dia 8 ao dia 14 você é o nosso convidado. Com o método MPP, a matemática e o raciocínio lógico não será mais um problema para você. É totalmente gratuito e não deixe de participar. Legal? Estamos na primeira aula e já está liberada para você assistir. E o outro convite seria o nosso canal no Telegram. Outro convite seria o nosso canal no Telegram. Três motivos para você entrar para o nosso canal. Tá? O resumo da aula. Todas as minhas anotações. Pô, você queria essas anotações que o senhor faz? Então, zero trauma. Quando acabar a live, quando acabar aqui o vídeo, a estreia, você vai lá no Telegram que vai estar o resumo lá para você. O resumo bonitinho da aula para você baixar. E, além disso, toda quarta, amanhã, dia, vai rolar uma live exclusiva para quem, né, para o guerreiro e para a guerreira, né, para os futuros aprovados do canal do Telegram. Então, se você está no canal do Telegram, amanhã, faremos uma live exclusiva para vocês. Sem reprise, sem replay. É isso aí. Acabou a live, né, a gente tira do ar, acabou o milho, acabou a pipoca. Essa é a parada. Então, entra lá para o nosso canal do Telegram para você assistir essas lives, né, que toda quarta, né, já fidelizamos aí o dia, toda quarta vai rolar uma livezinha para você exclusiva. E o último motivo, né, são os descontos, né, todo lançamento, galera do canal vai ter, né, um privilégio. Você vai receber aí descontos exclusivos que somente quem está no canal vai ter acesso. Legal? Então, não deixe de entrar. Está aí o link também, ele está colocando aí embaixo para você e vamos juntos nessa. Então, esses foram os recadinhos. Agora, vamos finalizar a nossa aula. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Essa é a mensagem que eu vou levar por muito tempo, porque isso vai entrar na tua cabeça. Todo mundo tem potencial, todo mundo tem capacidade. Basta querer, né, e o comprometimento. Lembra, no início da aula, tem que ter o tal do comprometimento. Então, é isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula. Muito obrigado, né, a família MPP. Lembre-se, somos uma comunidade, né, e a nossa maior, a nossa maior finalidade aqui, desde 2014, quando criamos o canal, até me emociono quando falo disso, é ajudar as pessoas. Porque primeiro veio o canal para depois a gente montar o site. O site veio depois. Primeiro veio o canal. Então, a nossa intenção, a nossa essência é essa, é ajudar as pessoas. Legal? Uma boa noite a todos e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.